Esse moleque, ele é um chafado. Cachorro! Tu vai me cachorro! Fete a senha! Vem ficar morrando! Bora! Primeiro tiro! Juntos. Felipinho, vai saindo! Ele não era por aí não! Ele não era por aí não! Vai saindo! Segue a diferente pra ele pra lá... Vira pra lá! Não esquece de onde você vem! Não esquece! Por cima, pô! Vai muito mal! Vai com o dedão dele, pô! Vai, garoto! Llegou! Vai pegar as coisas! Llegou a posição! 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 Llegou! Llegou! Vamos lá, vamos lá Vamos lá Por derrotas e por situações da minha vida Valeu Obrigada 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 Amanhã Compra igual o GC, entendeu? Fazer sua medalha Parabéns, velho Obrigado Obrigado Pode ir E foi uma medalha muito grande já no Dream Art Até antes do Dream Art também Eu já pensei várias vezes desistir do Jiu Jitsu Mas Deus já me mostrou muitas vezes que é pra eu fazer isso Isso aqui é a minha vida Que eu tenho um propósito no Jiu Jitsu Muitos não sabem Mas eu já vim de Açaí Pra pagar meus campeonatos Antes do Dream Art Aí o Dream Art jogou uma proposta pra mim Depois do Open Curitiba E daí pra frente Eu fui campeão brasileiro Fui campeão europeu E agora Acabei de ser campeão mundial Então é felicidade de estar enorme Agradecer minha mãe, meu pai, meus irmãos Agradecer o Piauí O Isaac E todo mundo Também queria agradecer meus professores antes do Dream Art Que é o Juninho Que tá morando aqui nos Estados Unidos O Leco O Tales Que são faixa-preensos que me treinaram pra chegar no Dream Art E que tem total certeza que se não fosse por eles Eu não estaria aqui hoje Então é isso, rapaziada Campeão mundial Só tenho a agradecer a todo mundo Nossa Fala como é que ano passado O que você tinha ido? Ano passado o Dream Art me trouxe pro mundial Fui campeão brasileiro E eu ganhei a vaga pra vir pro mundial Eu acho que Eu acabei de perder a segunda luta Eu não peguei pódio Mas eu acho que foi uma experiência muito grande pra mim Porque foi minha primeira viagem internacional Eu acho que eu me iludiu um pouco nos Estados Unidos Porque eu queria conhecer tudo Cheguei querendo comer tudo Tava mal no peso Não o que eu tava estuando no peso Mas sim eu tava comendo só besteira Porque aqui também é só fast food e sorvete Então eu acho que foi um aprendizado muito grande pra mim Essa vez eu cheguei certinho Cheguei no peso Me alimentei bem E agora pode comer tudo Agora pode comer fast food Então meu mundial passado foi bem triste Mas foi um Acho que foi o que me deu mais sabedoria pra chegar Esse ano Esse campeão mundial Tá muito louco Começa a balançar mais Préx 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 Vamos lá na final Vamos lá 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 Esse jogo é bolado Vamos lá Agora se tiver vontade pode ficar em pé Vamos lá Agora se tiver vontade pode ficar em pé Joelho esquerdo Joelho esquerdo Joelho esquerdo fica o tempo todo Pensado aí Sem guarda e boraca Sem guarda e boraca Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 É o que eu não quero mais O que é isso? Fala aí, vale a pena jogar comigo e ela fala. Tem que dar latida, hein, cachorro? É, tem que dar latida. Ele fez no europeu, hoje não teve. O Crazy Dog tá famoso, hein, Marcinho? Tem que começar com latida. Amanhã, amanhã, nossa. Agora eu só quero experimentar ele assim. Vai ser latido de leste ou pitbull? Pode colocar? Não, pode deixar que eu te dou. Fala o quê, fala o quê? Primeiro latido. Ah, pode escrever. Fala aí, campeão mundial, como não tá sentindo? Fala, rapaziada. Hoje deu certo. Muito treino, minha família aqui do lado. Consegui me consagrar hoje campeão mundial. Mas eu não fiz nada sozinho. A minha família sempre esteve do meu lado. Quando eu digo minha família, eu digo minha equipe, Aliança São Paulo. Também a minha mãe, minha filha, Heloísa. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá do meu lado até hoje. E o pessoal sabe o trabalho que eu fiz pra chegar hoje aqui e dar o meu máximo e conseguir sair como campeão. Só eu sei as brigas que teve na minha cabeça interna pra hoje estar aqui e me consagrar o campeão. Eu garanto, ano que vem, farei a mesma coisa. Nos próximos anos, estarei fazendo o trabalho em dobro. Isso eu prometo, galera. Eu posso prometer pra você um show de jiu-jitsu toda vez que eu estiver no campeonato da IBJJF. Então, contem comigo sempre por aqui. E como que tava essa cabeça no começo da luta que você tava perdendo e depois que você virou? Então, na verdade, eu tento não me importar muito com isso. É... A luta são seis minutos, né? Então, só ganha quem realmente acabou o tempo ou finalizou é quem ganha. Então, quando eu tô perdendo assim na luta, eu já não me importo muito com o resultado que tá ali. Eu tento virar ou finalizar. Essas são as metas durante as lutas. Valeu. E o pessoal tava falando... Tava falando valeu a pena... O que que você tava fazendo? Na casa? Ah, os caras metem o louco. É... O Bu fica roubando minhas pizzas. Aí eu peguei as pizzas do Bu. E aí o Marcelinho também roubou a bolacha minha. Eu peguei a bolacha do Marcelinho. E aí, deixa eu contar essa história aqui, ó. Não, mas... Comenta aí, comenta aí. Você tava comendo pizza antes de lutar? Não, não. Foi... Foi uns meses atrás. Deixa eu contar essa coisa aqui. A gente morava junto, certo? Na casa ali. O Instituto lá da Projeto Adaliense tem uma casa que põe uns atletas. E esse moleque, ele é um safado. Ele pode ter ganhado mundial aqui, mas eu falo que ele é um safado. Porque a gente pedia pizza, deixava na geladeira e misteriosamente sumia. Aí ele não comprava pizza e tava toda hora cheio. Então esse é o Márcio Ítalo. Cachorro louco, famoso ladrão de pizza. Não, mas eu vou dizendo. O Bu não é tão inocente assim. Eu só cobrei o que ele fez comigo. Todo dia era um pedaço de pizza fora da geladeira. Porque esse cara aqui, ó. Come. Ele não bate peso. Ele não bate peso. Ele come todos os pedaços de pizza que encontrar na geladeira do Instituto. É o mundo. Valeu, galera. E mandar um salve aí pro BDJ Cria. Tamo junto, galerada. Te vejo nos próximos campeonatos. Peace. Beheze. Tchau, tchau.